Está na hora de contar uma história de encantar Com alegria e muita magia, anda bem escutar Toc, 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 são as histórias da Xana Toc Toc Toc, 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 são as histórias Toc Toc As histórias da Xana Toc Toc, na quinta O bode e a cabra Ao passar pelo estábulo, fiquei surpreendida por ver o bode a olhar para o horizonte muito pensativo Estava com um olhar tão sonhador que fiquei logo curiosa e perguntei-lhe o que estava a pensar O bode ficou atrapalhado e começou a corar Adivinhei o que se estava a passar O bode estava apaixonado Que bom! Adoro histórias de amor Perguntei quem era a sortuda e ele respondeu que era a cabra mais bonita que alguma vez tinha visto Mas que não tinha coragem de falar com ela porque era um bode muito tímido Decidi que devia ajudar o meu amigo bode e fui falar com a cabra Qual não foi o meu espanto quando encontrei a cabra com o mesmo olhar sonhador Aproximei-me e perguntei-lhe o que estava a pensar A cabra disse-me que estava muito apaixonada pelo bode Mas que não tinha coragem de falar com ele porque era muito tímida Concluí que tinha de ser eu a resolver aquela história de amor entre o bode e a cabra Disse à cabra que tinha de ir embora e combinei com ela encontrar-me-nos mais tarde perto do rio Depois fui ter com o bode e combinei com ele encontrar-me-nos também perto do rio Claro que não fui até ao rio para que eles ficassem sozinhos Fiquei à espera que eles voltassem do rio para perceber se tinha tudo corrido como eu tinha planeado Esperei, esperei, esperei Quando voltaram estavam muito sorridentes e felizes e eu percebi logo que tudo tinha corrido muito bem Disseram que se queriam casar e que eu seria a madrinha do casamento Que orgulho! Fiquei muito feliz! Mil beijinhos da Xana TocToc